Não sei porquê Bate feliz Quando te vejo E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te Seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vejo E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te Seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Vem 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 Mas não, ele devolta o coração Só assim então, ser infeliz 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 E quando é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios teus A loucura dos teus Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai. Gl Union Obrigado.